Hoje o José Marco está falando da lixeira fast food Uma lixeira importante para você ter no seu comércio, no seu restaurante, em shopping center, lanchonete, hamburgueria É uma lixeira compacta, onde você vai colocar a sua bandeja na parte superior Vai fazer o descarte do seu alimento, da embalagem, que você não conta mais E essa lixeira tem algo a mais, por gentileza, mostra esse reservatório Então você vai pegar o líquido que sobrou do copo e vai jogar aqui Tem um outro modelo que você põe o copinho separado também Na parte interna tem um reservatório que você vai condensar água Depois você pode ficar com essa água E tem uma lixeira plástica na parte interior que você vai condensar o lixo É uma lixeira compacta, ela pode vir com rodízio e pode ser fabricada em aço carbono Essa aqui é em aço carbono Pintada na cor marrom, ou na cor café, ou na cor preta, ou na cor que você desejar Ela pode ser feita na aço de oxidado, por lugar que você tem um ambiente muito agressivo A oxidação e você pode fazer em madeira em RDE Seguindo a decoração da sua rede, da sua loja, do seu ambiente, do seu app center Uma informação sobre a lixeira, fast food, vem em contato conosco, vem falar com a gente E me passe a seguir nesse canal, que eu vou estar sempre falando sobre Produtos para cozinhas profissionais, restaurantes, rede de fast food e hamburgueria Produtos para cozinhas profissionais, restaurantes, rede de fast food e hambúrgueria Produtos para cozinhas profissionais, restaurantes, rede de fast food e hambúrgueria Produtos para cozinhas profissionais, restaurantes, rede de fast food e hambúrgueria Produtos para cozinhas profissionais, restaurantes, rede de fast food e hambúrgueria Produtos para cozinhas profissionais, restaurantes, rede de fast food e hambúrgueria Produtos para cozinhas profissionais, restaurantes, rede de fast food e hambúrgueria Produtos para cozinhas profissionais, restaurantes, rede de fast food e hambúrgueria Produtos para cozinhas profissionais, restaurantes, rede de fast food e hambúrgueria